A paz do Senhor, igreja. Hoje eu queria meditar com vocês a respeito da importância do arcanjo de Deus chamado Miguel. Muitas pessoas me procuram e perguntam, pastora, o anjo do Senhor, o arcanjo do Senhor é Deus, ele tem poder para realizar milagres? Eu vi um anjo, eu sonhei com um anjo, eu queria meditar a respeito disso e hoje nós vamos começar com o livro de Daniel no capítulo 10, abram a sua Bíblia, você pode ir meditando nessa palavra depois, mais profundamente, peça ao Senhor sabedoria, mas abram a sua Bíblia em Daniel capítulo 10, versículo 13. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos à Casa de Oração, o lugar onde Deus e homem se encontram, que o Senhor te abençoe, que ele unja os teus ouvidos para você entender esse breve estudo da palavra do Senhor. Se possível, depois envie esse estudo para três pessoas da sua família, porque o Senhor vai ajudar você poderosamente. Amém? Aprendermos sobre a hierarquia angelical é algo muito importante para minha vida e para a sua. Amém? E Miguel é classificado como um arcanjo, um dos primeiros príncipes bíblicos. Abra sua Bíblia, Daniel 10, 13. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante vinte e um dias, disse o anjo a Daniel. Então, Miguel, um dos príncipes, ou seja, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Aprendemos, então, nessa palavra, que Miguel é um dos príncipes supremos, ou seja, existem outros. Porém, Miguel é citado na Bíblia. O único arcanjo que é citado na Bíblia é Miguel. Miguel é classificado, anote aí, como um dos primeiros príncipes de Deus. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Miguel significa quem é semelhante a Deus, aquele que peleja contra o inimigo de Deus e defende o povo escolhido de Deus. Desde que Satanás desejou, igreja, ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz toda a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo na Bíblia. Talvez o fato dele ter sido designado por Deus para cuidar grave bem da expulsão de Satanás do céu. Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus, defendendo o seu povo. Então, nós vemos que o nome Miguel é aquele que defende o inimigo de Deus e defende o povo escolhido de Deus e aquele que é semelhante a Deus. E ele foi designado para expulsar Satanás dos céus. Amém? Na tradição judaica, existem os sete nomes de sete arcanjos, são citados. Porém, na Bíblia é só um. Só é mencionado o nome do arcanjo Miguel. Isso não impede, naturalmente, que existam outros arcanjos. Porque nós vemos aqui, amém? No versículo 13 de Daniel 10, um, dois, príncipes supremos. Ou seja, existem outros príncipes. Mas a Bíblia só reconhece o arcanjo Miguel como o arcanjo de Deus. Amém? Porém, na tradição judaica existem outros nomes citados de arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Uriel, Saracael, Raquel. Aí você pode me perguntar, o que são arcanjos, pastor? Arcanjos são anjos revertidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. Amém? Arcanjos são anjos revertidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. Arcanjos não são Deus, igreja. Acreditamos que existem muitas hierarquias de anjos exercendo diferentes funções celestiais conforme a ordem de Deus. Mas na Bíblia nós vemos que há a missão a um príncipe do exército do Senhor. Josué, capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tire teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Miguel é citado como o príncipe do exército do Senhor. Amém? Assim quando a Bíblia nos menciona e são mencionados os principados também, em Colossenses cremos que provavelmente esse título também se refere aos arcanjos. Amém? Em Daniel, capítulo 10, 21, nós vemos aqui que diz aqui a palavra. Mas antes, lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celestial. Daniel 10, 21. Amém? Vemos o nome Miguel como príncipe. Em Daniel 12, 1, anote. O profeta Daniel escreveu. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve a nação até aqueles tempos. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro, no livro da vida. Em 1 Tessalonicenses, anote. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo se refere a Miguel quando disse assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com o trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares, a glória do Senhor. Amém? No capítulo 9 de Judas, novamente o arcanjo Miguel é citado. Quando diz assim. Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreenda. Nós vemos aqui que o arcanjo não pode fazer nada, igreja. Se não for no nome do Senhor. Quando Miguel disputava o corpo de Moisés com Satanás, ele disse o Senhor te repreenda. Então nós podemos fechar esse estudo entendendo que anjos são encarregados de Deus. São valorosos. Mas eles são encarregados de Deus. Em Apocalipse 12 e 11, fica bem claro. Amém? Que a vitória de Miguel e seus anjos foi por causa do sangue do Cordeiro. Tanto anjos e arcanjos como humanos precisam do nome do Senhor Jesus e do sangue do Senhor Jesus para vencer o diabo. Então anjos não são Deus. Anjos não fazem milagre. Anjos são encarregados celestiais, independentes de patente, com hierarquias devidas, mandadas pelo Senhor. Para defender a nossa causa e nos entregar boas novas. Amém? Então aprenda hoje a importância do arcanjo Miguel na sua vida, nas suas orações. E todas as vezes que ele for pronunciado, é por uma batalha. Ele vem em sua defesa como povo de Deus. Mas ele não é Deus. E ele vem para repreender qualquer tipo de mal no nome do Senhor Jesus. Amém? Anjos são encarregados de Deus para nos trazer a vitória conforme a autoridade de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te dê mais sabedoria. Que os anjos do Senhor estejam de sentinela na tua casa e na sua vida para te abençoar conforme a ordem e a autoridade do Senhor Jesus. E que toda peleja contra a sua vida. O arcanjo Miguel venha em autoridade de Deus para te defender. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.